Eu quero convidar você para conhecer um pouco da obra de Ruggiendas. Ruggiendas foi um artista alemão que no século XIX veio ao Brasil numa expedição científica para fazer o registro de tipos, costumes, natureza, animais, de tudo aquilo que ele via num país tropical. Ruggiendas foi um artista alemão. 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 Música A nossa flora, a nossa fauna, mas ele fixou também os costumes, ele fixou danças, ele fixou namoros, ele fixou hábitos, ele fixou paisagens, ele fixou arquiteturas, construções, pontes, rios, e dentro de todo esse contexto, ele refaz para nós, com o olhar dele, um Brasil do século XIX. Música 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 Música